Empresas e universidades estão sempre investindo na criação de robôs aquáticos ou híbridos. A Enguia Robô é uma das mais novas ferramentas na luta contra a poluição no ambiente aquático. A qualidade da água é essencial para a sanidade dos animais e seu desempenho produtivo e reprodutivo e é caracterizada por parâmetros como salinidade, pH e presença de micro-organismos. Pesquisadores na Suíça estão testando o Enguia Robô. Ele é feito por vários segmentos com funções específicas. Esses segmentos geram movimento nessa máquina aquática e possuem diversos sensores que permitem analisar salinidade, acidez e vários tipos de toxinas. O controle do robô é feito pelo computador que existe dentro da sua cabeça. Ele também tem uma câmera que pode captar imagens em tempo real. Com 1,22m de comprimento, esse robô não utiliza hélices para a navegação, mas sim a agitação das partes do seu corpo. Por isso, tem menos chances de se prender em galhos e não espalha muito com os poluentes na água. Você já viu uma tartaruga robô? Uma equipe da Universidade de Yale criou uma máquina inspirada nesse animal marinho. Ela se chama ART, tartaruga robótica anfibia. Ela possui patas que podem se transformar em nadadeiras aerodinâmicas. Por isso, esse robô pode percorrer ambientes terrestres e aquáticos. Segundo cientistas, o processo de transformação, batizado de morfogênese adaptativa, dá ao robô a capacidade de transitar pelos dois ambientes de maneira autônoma, bastando apenas um comando eletrônico para que ele se adapte perfeitamente às condições de operação. Os materiais usados na fabricação do robô possuem dureza variável, além de músculos artificiais para fazer a transição entre um ambiente e o outro. Os membros são feitos de elastômero de silicone e possuem partes infláveis que convertem energia em movimento. Por ser um robô híbrido, cientistas ponderam que ele será bem mais eficiente quando for preciso transitar entre os diversos ambientes, o que é mais difícil para robôs de ambientes exclusivos. Em alguns locais, a utilização de robôs que só transitam em solo firme ou apenas nadam é extremamente dificultosa. Por isso, a previsão de utilização desse robô é justamente nessas áreas de transições ambientais, como manguezais, por exemplo. Achamos que você irá gostar desse aqui. Ele é um robô que está sendo treinado para encontrar vida em oceanos extraterrestres. Conheça a Bruy, robô flutuante para a exploração sob o gelo. Uma equipe da NASA está testando esse robô para procurar vida nas águas geladas das luas de Saturno e Júpiter. Ele precisará de um veículo para levá-lo até o local da exploração e a agência americana já prepara algo específico para a função. O robô tem um metro de comprimento e é impulsionado por duas rodas. Nesse caso, ele pode se mover sobre o gelo e também dentro da água. Ele possui duas câmeras de alta definição e é equipado com vários sensores para medir e guardar diversos dados científicos. O intuito é desenvolver o Bruy para que ele permaneça fazendo verificações e medições por meses em águas profundas sem necessitar de manutenção a curto prazo. Afinal, as luas geladas desses planetas estão a milhares de quilômetros de distância da Terra, além de terem ambientes com temperaturas extremas. Não será possível levar astronautas ou rovers a cada vez que ele precisar de alguma otimização. E então, ficou com vontade de conhecer mais sobre esses assuntos? Se inscreva em nosso canal e comente abaixo para que possamos melhorar a cada dia trazendo muito mais notícias e curiosidades do mundo da ciência e da tecnologia.